Um vídeo de culinária no YouTube que me trouxe grande felicidade é um do Max Peterson Monteiro. O vídeo tem 54 minutos dele fazendo um creme brulê. Tava tudo numa boa, até que ele decidiu esquentar a colher pra queimar o creme brulê. Dos 54 minutos de vídeo, provavelmente uns 30 minutos foi dele esquentando essa pica dessa colher. O fogo... Aqui eu vou esquentar essa colher. Esquentar ela aqui bem muito. E aí você faz no fogão, né? Porque aqui o fogão não serve como é o negócio. Não tem fogo. Aí aqui eu vou esquentar a colher. Parece a zoada de um avião, né? Passar aqui as meia horinha fazendo. Olha, mais um pouquinho e pingar o alumínio. Eita porra! Aí depois essa colher tá quase em ebulição. Já tá bom, já tá queimando as beiradas. Ele faz a graça dele no creme, né? No creme brulê. Eita misericórdia! E depois deixa a colher quase liquefazendo de tão quente do lado da mesa. Depois, claro, foi provar o creme brulê. Com a colher. E eu vou cantar a música de Amélie Poulain e nós vamos quebrar a casca do creme brulê. Olha, que delícia! Eu vou experimentar. Olha, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa.